Ó, pra gente fazer a encadernação com disco, a gente precisa desse furador, que é o furador cogumelo, pra mostrar pra quem não sabe o que é um furo cogumelo, ó. É um furinho que parece um cogumelo. E aí, esse furinho vai encaixar este disquinho, ó. E aí, depois, se o meu álbum fica grande, eu posso usar um disco maior, ó. Tem de vários tamanhos. Esse que eu vou usar é de quase 2,5 centímetros. E esse aqui, ó, é quase 3 centímetros. Aí, ele vai encaixar aqui, ó. E eu posso colocar e tirar as páginas, porque ela vai sair aqui, ó, facinho, facinho, pra colocar e tirar. Isso que é muito legal do disco, é vantagem dele pro espiral. Que eu posso mudar a ordem das páginas, colocar do jeito que eu quiser, acrescentar a hora que eu quiser. E aí, eu sei que eu vou colocar. E aí, eu sei que... Obrigado.